salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 4 de maio pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível primeira pedro capítulo 1 versículo 23 pedro exortou fervorosamente os santos da diáspora a amarem de coração uns aos outros ardentemente e ele sabiamente buscou seu argumento não na lei nem na natureza ou na filosofia mas na natureza elevada e divina que Deus havia implantado em seu povo alguns criteriosos tutores de príncipes trabalham para gerar e fomentar neles um espírito real e um comportamento digno buscando argumentos em sua posição e descendência assim da mesma forma olhando para o povo de Deus como herdeiros da glória príncipes do sangue real descendentes do rei dos reis a verdadeira e mais antiga aristocracia da terra Pedro disse cuidem de amar uns aos outros por causa de seu berço nobre por terem nascidos da semente incorruptível por causa da sua linhagem sendo descendentes de Deus o criador de todas as coisas por causa de seu destino imortal pois vocês nunca morrerão embora a glória da carne vai esmorecer e mesmo esta existência cessará seria bom se em espírito de humildade nós reconhecêssemos a verdadeira dignidade de nossa natureza regenerada e vivêssemos de acordo com ela o que é ser cristão se você o comparar com um rei ele adiciona santidade sacerdotal a dignidade real a realeza do rei normalmente repousa apenas em sua coroa mas no cristão ela está influsa em sua natureza mais íntima ele está tão acima de seus seus companheiros por meio de seu novo nascimento como um homem está acima de um animal que pereceu certamente ele deve proceder em todos os seus assuntos como alguém que não é da multidão mas como um escolhido para estar fora do mundo distinto pela soberana graça arrolado entre o povo particular e que por isso não pode rastejar na poeira com os outros nem viver conforme os cidadãos do mundo que a dignidade de sua natureza e o brilho de suas perspectivas ó crente em cristo o obriguem a apegar-se a santidade e evitar a aparência do mal e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família tchau